Na Assembleia Legislativa, a notícia chegou no meio da tarde durante a sessão plenária e pegou de surpresa os deputados. Nós estamos aqui para solidarizar, para dar total apoio. E a informação que tivemos é que ele está muito bem e que está apenas terminando os exames de rotina. As diferenças partidárias foram deixadas de lado e o que prevaleceu foi a solidariedade dos membros do Legislativo. Nós temos um sentimento humanitário e, consequentemente, uma preocupação muito grande quanto à saúde do governador Ronaldo Caiado. O deputado Cláudio Meirelles foi quem deu a notícia de forma oficial após divulgações nas redes sociais. Quando se fala em Ronaldo Caiado, tem que se respeitar a pessoa, a família, o patrimônio político que é de Ronaldo Caiado. É evidente que deixa todos os deputados e os goianos tristes. Até mesmo aqueles que são adversários de Ronaldo Caiado não desejam isso. É a nota que nós temos que ele não teve um infarto. Ele teve sim uma doutoráxica que foi para o Hospital do Coração aqui em Goiás, que está consciente e que está fazendo os exames que são necessários. Nós acreditamos que o governador, pela sua disposição, pela sua intrepidez, pela sua vontade de sempre fazer um melhor para o povo goiano, que em breve ele estará aí em dias melhores, com uma atenção maior em relação à saúde, mas com toda a vontade, toda a garra, toda a disposição para servir melhor sempre a nossa gente. Nas redes sociais, políticos goianos manifestaram apoio ao governador Ronaldo Caiado. O deputado federal João Campos se disse surpreso com a notícia do possível infarto e torce para que seja apenas um susto. Diego Sorgato, Fábio Souza, Gustavo Seba e o deputado major Araújo pediram orações e desejaram a rápida recuperação de Ronaldo Caiado.